E aí Garantida pra nós ficar o ano inteiro Sem trabalhar, Beto Beto, nós tem caminhão, Beto Não queria nem a vida do Deus E a pra onde vai Gosto de Bíblia Gosto de ler Meu passaporte Livros Gosto de ler também um pouquinho Às vezes em quando E aqui é um Acendedor Cigarro Gaste presente do Mike Pinturas também E meu texto Pra ele mostrar as coisas aqui pra vocês Que eu guardo muito Esse aqui é meu chapéu de palha Tem uns aqui é menorzinho Porque se o outro rasgar Que é esse Caso ele rasgar Eu já tenho o outro Pra mim Pra mim Que ele ficava Deixa isso aqui, né Uma Bíblia também Eu tenho sim Porque eu sou um cara muito de fé E é isso Tamo junto Vamos embora Eu tenho peixeira Beto, eu ia falar vela o que Sorri, né Beto Pela a boca Boca Tu quer levar a facada do... Pode deixar gravar Quem tirou? Brindar aqui na aniversário do Lourival Um brinde, um brinde Brinde, brinde Maloqueiros em Paris Maloqueiros em Paris E bebê não viaja E bebê não viaja E eu dirijo 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 Lourival tá muito doido E eu dirijo E eu dirijo Obrigado por assistir.